O meu cavalo é bom Suba, monte, pode galopar Sente com carinho, sem preocupação É bem mansinho, o meu balazão Olha, cavalga, cavalga, pode galopar Senta, senta, pode galopar Cavalga, cavalga, pode galopar Senta, senta, pode galopar Vem o cavalinho, valdinha, vem Cavalgando, cavalga, pode galopar Vem o cavalinho, valdinha, vem O meu cavalo é bom Ele é em particular Suba, monte, pode galopar Sente com carinho, sem preocupação É bem mansinho, o meu balazão Olha, cavalga, cavalga, pode galopar Senta, senta, pode galopar Sente com carinho, sem preocupação É bem mansinho, o meu balazão Olha, cavalga, cavalga, pode galopar Senta, senta, pode galopar Senta, senta, pode galopar Senta, senta, vai Vai no brinco, Senta, senta, Pau 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 Tão! Tão!